Ai, que escritório lindo, gente! Tudo bem bolado, detalhes diferentes. Esse é um dos ambientes que você vai conhecer aqui na Mameson, que também tá no Shopping Interlago Interlagos, não é isso, Sandra? É isso mesmo. Agora, além do escritório, tem também dormitórios maravilhosos, não é? Temos. E vocês facilitam o pagamento? Doze vezes não perdemos vendas. Não perdem vendas? Não. Então, olha, você que tá querendo deixar sua casa bonita, é só trazer as medidas que você vai ter aqui um projeto todo especial, com aproveitamento bom do espaço, material de muita qualidade. Em até doze vezes, o telefone da Mameson é 5564-0013. E aproveite!